Cada um vai dizer o seu nome e contar o que cada um faz na banda, beleza? Você é o... Gabriel, eu tenho 25 anos, eu sou vocal e guitarra e eu acho que eu sou o mais mal-humorado da banda. Ah é? Já chegou, já contando já logo que é o mal-humorado. É sempre assim ou só quando acorda? Na verdade, eu acho que é quase sempre assim, mas eu não mostro muito não, mas eu quase sempre tô... Inclusive, a gente vai ter uma dinâmica pra descobrir isso aí já já. Já já a gente vai querer saber tudinho, a característica de cada um. Então você é o... Gabriel. Gabriel, você é o... Eu sou o Guga, eu sou o batista, tenho 22 anos, sou caçula da banda e virginiano, mais organizado. Você é o quê? Sou virginiano. Virginiano? É, mais organizado da banda. É, é mais chatinho então, né? É, provável. Mais enjoadinho. Nossa baterista. E aí pessoal, meu nome é Yasmin, eu toco bateria, eu canto e eu tenho 27 anos, então eu sou a mais velha da banda, eu sei que não parece, mas eu sou a mais velha. Tem que respeitar a mulher, né? Tem que respeitar, exatamente. Então aqui a ordem vem dessa aqui em cima. Por favor. Fala pessoal, eu sou o Bob, eu toco guitarra na banda. Eu tenho 23 anos, meu nome é Roberto, mas minha tia sempre me chamou de Bob, então a galera adotou esse apelido pra mim e é isso. Bob. Eu falei pra ele que Bob é bom, eu gostei de Bob. Então vamos, Bob, Yasmin... Guga. Guga. E Gabriel. E Gabriel. E vamos de outra pergunta agora. Como surgiu o nome da banda Jambu? A gente quer saber se é por causa da erva, Jambu? É, o nome surgiu porque eu e o Roberto a gente se conhece desde criança e aí quando a gente montou a banda, a gente ficou um tempinho fazendo um exercício assim de mandar um monte de nome louco um pro outro e aí a gente começou com fruta, mas não achou uma coisa legal e aí a gente queria uma coisa que representasse bem a nossa região, que quem viesse do Norte soubesse o que significa, mas que fosse um nome legal também pra quem não conhece, sabe? É, a gente ficava mandando vários áudios um pro outro e a gente falava tipo umas paradas aleatórias, tipo, sei lá, coalas desorganizadas, umas paradas assim. Mas na hora da criação é sempre assim, sempre vem um montão de coisa louca que a gente acha que nada vai dar certo, mas que no final dá certo, entendeu? E Jambu, eu gosto, eu gosto do nome de Jambu. É maneiro, né? Não é, né? Bem legal. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. Que a gente se divirta muito desse programa aqui, ele é meio doido, fique à vontade, tá? E eu tô sentindo que o TVZ vai ser o pontapé inicial de muita coisa boa, hein? E eu quero mostrar a capa do disco da banda Jambu, que eu achei, gente, o máximo, tá? E eu quero saber como é que foi pra fazer todo esse babado forte que é essa capa, que é... Essa capa, ela é... A gente queria construir um lance que representasse bem a banda, porque assim, a gente mora num lugar que é muito isolado geograficamente do resto do país. Então, por isso o nome, né, do álbum, tipo, tudo é muito distante. Tudo é uma viagem pra gente. Tudo é uma viagem. E aí, essa bola é mais ou menos o que, tipo, representa o que nós somos hoje, sabe? A gente é uma unidade, assim. Só que a gente queria construir uma coisa legal também, né? Aí a gente pegou bastante referência de bandas de rock mais antigas. Quais foram as inspirações pra vocês? Pra essa capa, eu tive muita inspiração de Red Hot Chili Peppers. Red Hot... É. Muito bom. Então, já sabemos que banda Jambu se inspira. Red Hot, que são gigantescos, incríveis. E aí, uns amigos nossos que trabalham na área, que é o Dan Stump e o Demi, fizeram essa fotografia. Tipo, isso aí, na verdade, é um plástico que a gente se apertou nele, né? E aí... Uma foto improvisada, assim... Não, é um vidro. Eu pensei que fosse um vidro. É, não. É um plástico que a gente colou, assim, não for. É um acrílico, né? Ah, eu sei que a gente usa, às vezes, juntos coloridos, assim, pra fazer um defeito. Sim, exatamente. E aí, a Luísa foi a designer que desenrolou esse lance, assim. Muito... Parabéns também pro designer que tirou onda. Tirou onda. Será que eu sei tacar uma peteca, gente? Eu não sei se eu sei receber uma peteca. É, exatamente. Eu não sei se eu falaram pra eu tacar a peteca. Eu falei, se eu tacar a peteca, vai causar um acidente tão... Valeu, valeu. Tá aqui, ó. Acho que vocês têm mais o dom. Vamos começar, então? Vamos. Ó, quem é o atrasadinho da banda? Hum, muito fácil. Exposed, a gente já conversa com... Exposed, a gente quer exposição. Isso é isso. É muito fácil. Yasmin... Ela mesma. Yasmin é raiva. Cara, não sei me defender, mas assim... Alguém tem que ser o último. Mas é porque a mulher tem que ser o cabelo, a mulher tem... Bom ponto, bom ponto. Eu tenho que defender porque eu também tenho meus defeitos, entendeu? Exatamente. Entenda, Yasmin. E tem que respeitar, é isso? Tem que respeitar. E o mais doido é que a gente tá junto e ela ainda é a última. É verdade. Caraca, não, não sou... Não sou. Eu te entendo, Yasmin. Tá tudo certo. Eu vou passar esse pano pra você, tá? Quem é o mais mal-humorado? Quem é o mais mal-humorado? Na cafeteca, de volta. Segura. Opa! Não disse, eu não sei receber uma cafeteca. Ele já chegou no programa, a primeira coisa que ele falou foi... Ah, não, eu sou o Gabriel, eu sou mal-humorado. Já se entregou logo. Péssimo de falar isso também, né, velho? Agora que eu pensei nisso. Vai se defender? Ah, não. Não, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito essa... Eu gosto. Você gosta de ser namorado? Eu gosto, porque alguém precisa ser, né? Tipo, a galera é muito de boa, assim. E é maneiro, a banda... É, mas pro profissional é bom. É, eu gosto. Às vezes. Em vezes. De vez em quando. Quem é o mais good vibes? Eu fico nessa dúvida, mas eu acho que é o Roberto. Eu também acho. Não, não existe dúvida, não. É o Roberto, com certeza. É meu parceiro Bob. É. É, Bob, você é mais good vibes. Eu sou um cara muito tranquilo, eu não gosto de confusão, não gosto muito de conflito. Então, eu fico muito boa na minha. Namastê, né? Namastê. É demais, assim, tipo... Boa. Muito. Entendi. Então, ó. Quem tá sempre com fome antes do ensaio? Boa. O Gustavo. Será? Provavelmente. É, eu acho que é ele também. Oxe. Viu? É? Foi bom. Pô, então é que eu fico muito mal humorado. Eu não sei o que é fome. Eu só fico com muita raiva. E aí eu vejo, caraca, acho que não é... Não quero tacar o meu baixo na cabeça do Roberto por causa do ensaio. É porque eu tô com fome. Aí eu percebo que é só fome, entendeu? Não é... Eu te entendo também. Eu sou uma pessoa insuportável quando eu estou com fome. Eu tô horrível. É horrível, pô. É legal você sentir fome, né? Nem um pouco. Então, vamos lá. É... Na estrada, quem é o que dorme mais, o que me representa? Quem é? Quem dorme mais? Acho que é Yasmin. Será? E Yasmin, será? A Yasmin dorme muito. Ah, tá. Com vocês. Vou dar pra Yasmin. É? Eu acho que é. Pô, mas é porque ônibus. O que que tem pra fazer? Dormir? Dormir. Exatamente. 18 horas? 18 horas. Ela dormiu 18 horas seguidas. Ela, tipo, hibernou. Ela precisa descansar, beleza. Eu entendo, Yasmin, cara. Cara, exatamente. Acordei e já tô na outra cidade, entendeu? Tá vendo? Eu te entendo super. A última pergunta. Essa aqui não vale mentir. Tô olhando pra cara de cada um. Quero close na cara de todo mundo. Quem já ficou com fã? Aqui, ó. Roberto, abre a mão. Uh! Que isso! O Bob é o pegador. Eu não gosto de problemas. Eu não gosto. Pega a peteca também, tu e tu. Ih, tem mais. Pode expor mais, pode expor mais. Quem mais? Então, o Bob, o Luga. Pô, eles dois namoram. Aí ficou. Aí vocês passam o ônibus. Não, que isso? Tá bem, não é assim, né? Banda Jambu, vocês que estão em turnê, né? Por algum... Rodando aí pelas capitais do Brasil, tá? Eu quero saber o que tem na agenda de vocês até o final desse ano tão incrível. Agora, na nossa tour, a gente vai ainda pra BH. Corrijam se eu estiver errado, por favor. Vai. A gente vai pra BH. Ponta Grossa. Curitiba. Comecei mal. Curitiba. Ponta Grossa. Porto Alegre. Porto Alegre. São Paulo. Volta pra São Paulo. São Paulo. Dá uma passada em Campinas. É, em Campinas. Ah, e até o final do ano vai ter Manaus, com certeza. É, a galera fica conversando. É o show do álbum em Manaus, assim. A gente é que organiza o nosso show lá em Manaus, né? Então vai acontecer, galera de Manaus. Com certeza, né? Por favor, né? Tem que representar a galera de Manaus, sim. Tem que abraçar a banda Jambu. E, ó, todo mundo adora fazer um feat. Eu quero saber qual é o feat dos sonhos de vocês. Ah, que sonho. Capricha, que a gente vai chegar aí. A gente faz o jeito de chegar. Eu acho que o que uniu a banda, inclusive, no começo, que a gente não tinha um gosto unísono, assim, eu acho que era Lagun, né? Lagun, com certeza. É mesmo? Seria aqui, ó. É mesmo? Jura? Que é Lagun?